A minha perspectiva é que as oportunidades e os desafios que estes jovens aqui no nosso Conselho e jovens adultos poderão ter e usufruir. Eu acho que passa muito pelo ambiente que aqui se respira, portanto o fator ambiental aqui é fenomenal porque nós temos um clima extraordinário, temos uns solos extraordinários, portanto existem aqui várias perspetivas que eles podem, se forem empreendedores, podem tirar partido disso. O facto também de vivermos numa zona onde há fraca densidade populacional abre-nos realmente horizontes para que ainda muita coisa se possa fazer, não é? Explorar. Eu penso que eles têm oportunidade no futuro de abraçar projetos, concorrer até a fundos porque cada vez há mais para o interior, infelizmente não tanto quanto deveria ser, não é? Ainda se perspectiva muito mais para o litoral do que para o interior. Mas nós estamos numa zona fronteiriça, estamos aqui mesmo ao lado do Douro, portanto vinhateiro, temos vinha, temos o olival que nos dá também produtos extraordinários, portanto eles têm que explorar é tudo isso. É a meu entender é aqui que reside, digamos, o cerne da questão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.